E já é carnaval, a escolha da Musa abre com chave de ouro a programação carnavalesca da cidade. Dez candidatas estão na disputa da quinta edição do concurso. A escolha acontece aqui, no Centro de Desenvolvimento Cultural, o CDC. Então, vamos lá conferir de perto a mais nova Musa do Carnaval de Parauapebas 2019. No camarim, as belas concorrentes faziam os últimos ajustes antes das apresentações. Quem abriu as apresentações da noite foi a bateria do projeto Moleque Batuqueiro. A gente vem fazendo um trabalho bem bacana dentro dos bairros carentes, como o Tropical, Popular 1, Popular 2. E hoje a gente foi convidado pelo nosso amigo Pablo e Felipe para a gente fazer uma parceria com a Escola de Samba do Primavera, que é a Escola de Samba do Cavaleiro de Jorge, que eu também já participei. A primeira a se apresentar no concurso foi a Érica do Bloco Me Leva. Em seguida, as demais meninas subiram no palco para conquistar os jurados. Lá no palco, todas as candidatas, mas apenas uma será coroada a Musa do Carnaval 2019, aqui de Parauapebas. Estou aqui com a nova Musa do Carnaval de Parauapebas, Raíza do Carnaval de Parauapebas, Raíza do Carnaval de Parauapebas. Raíza, como você se sente conquistando esse título? Eu estou muito feliz, grata a todos, todos os jurados, todo o elenco do concurso, a todos os jornalistas, toda a população de Parauapebas que acreditou em mim, que votou, muito obrigada. Agradecer primeiramente os patrocinadores, as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que patrocinaram a nossa Musa Raíza. O Lúcio Carnavalesco fez uma fantasia de nível do Rio de Janeiro, das grandes capitais. Precisamos fomentar o Carnaval da nossa cidade e acreditar no Carnaval que possa contribuir na economia do nosso município. Muito bacana a gente ver o resultado de esforço dessas meninas. Elas fizeram um trabalho muito bacana, fantasias muito bonitas. Eu quero parabenizar todos os golpes, as histórias de samba, parabenizar a Raíza pela vitória. Graças a Deus o evento foi um sucesso, o público compareceu, atingiu mais do que as expectativas. Eu fico muito feliz em realizar mais um Musa do Carnaval de Parauapebas, esse ano, a quinta edição, ano que vem a sexta e que vem a muitas por aí.